Olá pessoal! Hoje vamos explorar a fascinante origem e os incríveis benefícios do quiabo. Este fruto tem suas raízes na África e chegou ao Brasil durante o período colonial, trazido pelos escravos. Amplamente consumido na culinária brasileira, especialmente em Minas Gerais e na Bahia, o quiabo é destaque em pratos tradicionais como o frango com quiabo e o caruru. Além de delicioso, o quiabo é um superalimento saudável e nutritivo. Com um baixo índice glicêmico e uma rica concentração de fibras, contribui para a digestão e ajuda no controle do açúcar no sangue. Este tesouro nutricional também é repleto de vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como cálcio, ferro, potássio, magnésio e zinco. Esses nutrientes fortalecem diversos aspectos do nosso corpo, incluindo o sistema imunológico, a visão, a pele, o cabelo, os ossos, os músculos e o sistema nervoso. Quanto à preparação, o quiabo é versátil e pode ser cozido, refogado, frito, assado ou em conserva. Alguns apreciam a baba do quiabo, uma gelatina natural, enquanto outros preferem removê-la com suco de limão ou vinagre. Além disso, o quiabo combina perfeitamente com frutos do mar, carnes, legumes, temperos e molhos, proporcionando uma variedade incrível de opções culinárias. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre o quiabo. Se surgir alguma dúvida ou curiosidade, fiquem à vontade para me perguntar. Estou aqui para ajudar. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdos incríveis.